Baby, isso é SD, o rei da tradicional Baby, você é golosa, não queres me dar pouco Mas onde eu vou comer? Eu juro, vou te dar toela, toela Eu juro, vou te dar toela, toela Foi no final de semana, saímos pra curtir Chegamos lá na disco, disco Todo mundo estava bem acompanhado e eu sozinho E eu olhei pro lado, ela tava sozinha Eu me aproximei, eu disse moça, vem cá Ela me rejeitou, me disse suca, suca Deixa eu te encostar, ninguém mais vai te roubar Deixa, baby, te encostar, eu quero ficar Baby, você é golosa, não queres me dar pouco Mas onde eu vou comer? Eu juro, vou te dar toela, toela Eu juro, vou te dar toela, toela Moça, não seja golosa Eu te peço, eu tô com fome Se você proibir, quem vai comer essa fruta? Essa noite é dois a dois E você é meu número Deixa eu ficar Moça, não brinca comigo Eu juro, vou te dar toela, toela É melhor você aceitar Moça, não brinca comigo Eu juro, vou te dar toela, toela É melhor você aceitar Baby, você é golosa Não queres me dar pouco Mas onde eu vou comer? Eu juro, vou te dar toela, toela Eu juro, vou te dar toela, toela Baby, você é golosa Não queres me dar pouco Mas onde eu vou comer? Eu juro, vou te dar toela, toela Eu juro, vou te dar toela, toela Eu juro, vou te dar toela